Olá a todos, eu vou dar início à nossa 24ª aula. Hoje eu vou provar para vocês alguns teoremas para a convergência quase certa. Eu quero também enunciar e provar o lema de Borel Cantelli, que eu vou utilizá-lo para facilitar algumas provas da convergência quase certa e depois eu gostaria de provar também algumas desigualdades, a desigualdade de Markov e a desigualdade de Jebicev. Todo mundo me escuta bem? Muito bem, então eu vou dar início aqui à aula. Teoremas para a convergência quase certa. Os mesmos teoremas, pelo menos alguns deles, eu vou alertá-los, valem também para a convergência em probabilidade. Vou deixar para vocês provarem na lista, tá? Vou fazer aqui as provas para a convergência quase certa. Aí vocês podem usar alguma ideia que eu utilizei aqui em sala para provar os teoremas relacionados com a convergência em probabilidade. Então, o primeiro teorema é o seguinte. Escrever como teorema 1. E é o seguinte, se xn converge quase certamente para x e xn também converge quase certamente para um y. Ambas convergências segundo a mesma medida de probabilidade, tá? Poderia colocar um símbolo aqui ilustrando qual é a medida de probabilidade, segundo a qual a convergência ocorre. mas eu tenho a mesma sequência, xn, xn, ela vai quase certamente para x e quase certamente para outra variável y. Então, o y e o x precisam ser iguais quase certamente, ou seja, a probabilidade do x ser igual a y é igual a 1. Então, olha a quantidade de coisas que está implícita aqui. Desculpa, é, x e y igual. A quantidade de coisas que está implícita aqui. O xn é uma sequência de variáveis aleatórias definidas no mesmo espaço de probabilidade. Não estou enunciando isso aqui para facilitar a nossa vida. O x é uma variável aleatória definida no mesmo espaço. O y também é uma variável aleatória definida no mesmo espaço. O x e o y não necessariamente são iguais ponto a ponto. Isso aqui pode acontecer. Se isso aqui acontecer, então, eu já tenho certeza que eles são iguais quase certamente, o x e o y. A prova do teorema é relativamente simples. Eu vou fazer para vocês porque essa estrutura de prova é utilizada em outros teoremas, em outras provas importantes. Então, a prova começa o seguinte, o parto da nossa premissa aqui, esse aqui acontece. Então, eu vou listar os ômegas para os quais isso aqui acontece e os ômegas para os quais esse outro acontece. Eu vou tentar encontrar um conjunto que intercepta os dois e brincar com isso, entender quais são as probabilidades de cada um deles, usando a definição. Então, prova como xn converge quase certamente para x e xn também converge quase certamente para y. Então, eu posso formar alguns conjuntos com probabilidade 1. definimos. Vou definir um a 1. Ele vai listar para mim todos os ômegas lá no meu espaço original, para os quais o limite do xn de ômega é igual a x de ômega. E eu vou criar um outro A2, definir um outro A2, que é da mesma forma, só que em vez de ser y, ele vai para o y. Em vez de ser x, ele vai para o y. Então, o limite de xn de ômega é igual a y de ômega. Perfeito? Se o A1 for igual a ômega, maiúsculo, e o A2 também for igual a ômega, então, o x e o y são iguais em todo ponto, mas isso não necessariamente ocorre. Pela definição de quase certa, pode existir um subconjunto em ômega, para o qual cada ômegazinho dentro desse subconjunto, o limite não existe, ele não vai para x, nesse caso, e não vai para y também, pode ir para qualquer coisa, o limite pode, inclusive, não existir. E desde que esse conjunto tenha a probabilidade de zero. Então, agora eu preciso trabalhar com isso. Como eu defini-se 1 desse jeito, a probabilidade dele é 1, certo? A probabilidade dele ocorrer é 1. A probabilidade de A1 é exatamente igual à probabilidade de A2. Então, em probabilidade, eles têm exatamente a mesma medida, que é igual a 1. Perfeito. Então, agora, eu vou definir um outro conjunto, que é a interseção dos dois. O que acontece com todos os ômegas que estão em A1 interseção A2? Eles são os ômegas para os quais x de ômega é exatamente igual a y de ômega. Perfeito? Então, deixa eu ver como eu escrevo aqui. Eu vou escrever um note para ficar isso gravado. Note que para algum ômega pertencente a A1 interseção A2, nós temos que o x desse ômega precisa ser igual ao y do mesmo ômega. Certo? E agora, isso aqui indica o quê? Vocês têm que pensar sempre em teoria de conjuntos, pessoal. Se o ômegazinho está na interseção e implica que x de ômega é igual a y de ômega, isso não significa que A1 interseção A2 é igual, é exatamente igual ao conjunto de ômegas para os quais x de ômega é igual a y de ômega. significa apenas que está contido. Eu teria que ter a volta, certo? A volta não necessariamente ocorre. Então, eu vou escrever assim, e, portanto, por inclusão de conjuntos, eu já sei que A1 interseção A2 está contido nesse conjunto nesse conjunto que eu vou chamar de B, mas eu primeiro vou enunciar ele corretamente aqui. Todos os ômegas que estão em ômega maiúsculo para os quais x de ômega é igual a y de ômega. Ou seja, esse conjunto aqui é maior. Eu vou chamar esse cara de B para não ter que ficar utilizando essa notação. Ou seja, B, na verdade, é o conjunto x igual a y. Perfeito? Então, agora eu vou lidar com as probabilidades. E, antes disso, eu quero que vocês notem o seguinte aqui. A1 interseção A2 complementar contém o B complementar. Perfeito? Então, isso aqui eu vou colocar isso aqui acontece C e somente C. O A1 interseção A2 complementar contém o B complementar. Ou seja, o B complementar está contido em A1 complementar união A2 complementar. Por que eu quero isso? Porque eu quero mostrar que a probabilidade do B é 1. É isso? É isso que eu quero? Então, a estratégia vai ser mostrar que a probabilidade de B complementar é zero. Então, agora eu já sei o seguinte. Isso aí implica, portanto, que a probabilidade de B complementar é menor ou igual pela propriedade de probabilidade que a probabilidade de A1 complementar união A2 complementar. Só que agora eles não são de juntos A1 complementar e A2 complementar, mas tem uma propriedade que diz que isso é menor ou igual à soma das probabilidades. Isso aqui é menor do que a probabilidade de A1 complementar mais a probabilidade de A2 complementar. Ok. Mas eu já sei quanto é a probabilidade de A1 complementar. Foi dado lá em cima. A probabilidade de A1 é 1, portanto, a probabilidade de A1 complementar só pode ser zero. Então, esse aqui tem probabilidade de zero, esse outro também tem probabilidade de zero. Então, a probabilidade de B complementar é menor ou igual a zero. É menor ou igual a zero mais zero que é zero. Portanto, como qualquer medida de probabilidade é sempre maior ou igual a zero, isso aqui já implica que a probabilidade de B complementar é zero e, portanto, isso implica que a probabilidade de B é igual a 1. Logo, é justamente o que eu queria. Isso aí é, por definição, por definição desse cara aí, então, a probabilidade do X é igual a Y, porque ele foi construído dessa forma, esse é o nosso B. É igual a 1. Alguma dúvida, pessoal? Então, notem aqui a estratégia. Essa estratégia aqui é muito utilizada, é uma prova simples. Eu que aumentei um pouco a prova para tentar didaticamente mostrar o que as coisas significam aqui. Mas vocês entenderam a prova, eu crio um conjunto que representa esse cara aqui, eu crio um segundo conjunto que representa o segundo e aí eu brinco com a interseção, eu penso na interseção. Um problema que você pode ter aqui é achar que a 1 interseção a 2 é exatamente o conjunto de ômegas para os quais X de ômega é igual a Y de ômega. Mas é só você lembrar, pessoal, isso aqui é teoria de conjuntos. se ômega pertence à interseção, então, a única coisa que você pode falar é que X de ômega é igual a Y de ômega. A volta você não está apto a dizer, então você não precisa dar a volta nesse momento. Então, em várias provas de teoria de probabilidade, você pode até pensar em provar a volta, mas ela não vai ser relevante para você, porque só a ida aqui no caso, ou seja, só mostrar que um está contido no outro já ajuda você a resolver o problema. Você entende? Se aqui está contido, então o complementar contém o conjunto no qual ele está contido. Alguma dúvida? Está tudo bem com a conexão? Sim, escuta. Exatamente. Exatamente. A definição de quase certa é justamente essa aqui. Vou colocar para você novamente aqui, nesse lado. Então, Xn converge quase certamente para X, sem somente ser a probabilidade do limite de Xn é igual a X. Essa é a nota igual a X, tem que ser igual a 1. aí o que você tem que imaginar? Esse aqui é um conjunto que tem aqui dentro. Esse conjunto é o nosso A₁. É o conjunto formado por todos os ômegas, tais que o limite de X de ômega é igual a Xn de ômega é igual a X de ômega. Perfeito? Então, o A₁ e o A₂ foram construídos para representar o conjunto interno que define a convergência quase certa. Mais alguma dúvida? Então, é uma estratégia de prova, pessoal. Não vale só para esse teorema, vale para vários outros. Acho que eu vou usar isso umas três vezes aqui. Um outro teorema bem importante que vocês vão usar com certeza, eu já usei esse teorema muitas vezes, ele diz o seguinte, eu vou chamar de teorema 2. Se Xn converge quase certamente para X e G é uma função contínua precisa ser contínua, que não é necessariamente contínua, mas a continuidade aqui é suficiente para provar o teorema. Não precisa ser necessariamente contínua, eu acho que você consegue definir uma função que tem uma noção um pouco mais fraca do que continuidade e o teorema continua valendo, mas aqui na estatística você vai usar funções contínuas, porque, enfim, os nossos espaços não são assim também tão abstratos. Então, G é uma função contínua, obviamente mensurável, ou seja, é uma transformação contínua, porque a transformação já leva em conta a mensurabilidade, então poderia muito bem dizer que G é uma transformação de xn contínua. Então, olha que interessante, o G de xn converge também quase certamente para G de x. Então, se a função for contínua, isso aí acontece e vamos ver como é a prova. A prova, obviamente, vai usar a definição de convergência quase certa e vai usar também a definição de continuidade. Então, a prova vai partir exatamente do conjunto, vou definir um conjunto A, seja A um conjunto que lista todos os ômegas para os quais o limite existe e é igual a x de ômega. e aí aqui eu estou dizendo o seguinte, para cada ômegazinha aqui dentro o limite existe. Então, vamos escrever isso aqui de forma corrida. que o ômega pertence a A implica que o limite existe e é igual a x de ômega. E agora eu vou escrever isso aqui em termos do que significa limite. Isso aqui é limite normal de uma sequência de variáveis aleatórias, de números reais, que é uma sequência de números reais. Agora, o x, n de ômega é para cada ômegazinho fixado. Então, isso significa que existe deixa eu ver como eu escrevi para não fazer diferente. Isso implica que para todo eta maior do que zero existe um n zero existe um n zero natural e y maior que zero real ambos tais que em valor absoluto o xn de ômega menos o x de ômega isso aqui é menor do que y para todo n maior ou igual a n zero é a definição de limite ou seja esse xn está se aproximando então existe um n zero muito grande de tal forma que isso aqui vai acontecer para um y maior do que zero esse eta vai entrar na jogada agora vai entrar pela continuidade isso aqui acontece pela convergência quase certa por causa disso aqui agora pela continuidade de g isso implica que se esse cara acontece então o valor absoluto de g de xn de ômega menos o g de x de ômega isso aí em módulo é menor do que eta então para cada eta maior que zero existe um n zero grande muito grande e um y maior do que zero tais que isso aí acontece então esse cara aqui por continuidade de g implica naquele perfeito então como implica isso aqui também acontece para todo também tem que acontecer para todo n maior igual a esse n zero para cada eta fixado existem vou colocar existem n zero e y maior do que zero que satisfazem isso aqui então tem essa implicação aqui pessoal isso significa que eu posso escrever isso em termos de conjuntos para cada ômegazinho que está em a isso aqui que satisfaz isso se ele satisfaz isso ele também satisfaz esse outro portanto o conjunto esse conjunto a e ele está contido em outro conjunto isso implica portanto deixa eu ver como eu escrevi antes de passar para lá deixa eu só escrever o que significa isso então isso implica que o limite de g de x n de ômega é igual a g de x de ômega portanto essa nossa essa nossa sequência de argumentos ela implica que está contido nesse outro conjunto todos os ômegazinho ômega tais que o limite existe e é igual pela sequência de argumentos ali um está contido no outro e a implicação pela implicação eu consigo garantir que um está contido no outro nessa sequência de argumentos portanto como eu sei que a probabilidade de a é 1 vamos dar uma olhadinha de novo quem é o a por hipótese x n converge quase certamente para x portanto a probabilidade de a é 1 isso implica que a probabilidade eu vou chamar esse de b do mesmo jeito que eu chamei lá em cima eu vou chamar agora esse de b isso implica que a probabilidade de a é maior ou igual a probabilidade de b desculpa inverso isso implica que a probabilidade de a é menor ou igual a probabilidade de b é obviamente a probabilidade de b tem que ser menor ou igual a 1 só que eu sei que a probabilidade de a é igual a 1 perfeito então como p de a é igual a 1 temos que P de B precisa ser igual a 1 e, portanto, Gn, faltou fechar um parênteses aqui, G de xn de ômega converge quase certamente, por definição, para G de x de ômega. Espera aí, se eu escrever de novo, não tem esse G de ômega aqui, tá? É assim, portanto, G de xn converge quase certamente para G de x. Perfeito? Mais alguma dúvida? Então, como G é contínua, isso aqui é válido. Então, você poderia pegar uma outra propriedade, que não precisa ser necessariamente a continuidade, que tenha alguma implicação desse tipo aqui, que saia daqui e venha para cá. De algum jeito que implique aqui no limite. Não tenho certeza se a continuidade é necessária aqui, tá? Teria que estudar para ver se a necessidade dela é pertinente. É o suficiente. Então, você já tem mais um resultado. Sempre que você tiver uma função G contínua e quiser aplicar uma sequência de variáveis aleatórias que convergem quase certamente, você pode dizer que o G aplicado à transformação G de xn converge quase certamente para a transformação G de x. Perfeito? Deixa eu ver mais algum... Aqui já foi. Esse é legal. Veja bem. Teorema 3. Ele diz o seguinte. Se xn converge quase certamente para x e yn converge quase certamente para y, então, xn mais yn converge quase certamente para x mais y. Deixa eu colocar C. xn converge quase certamente para x, usando a mesma medida de probabilidade. e yn converge quase certamente para x mais y. Então, xn mais yn converge quase certamente para x mais y. Então, sempre lembrando, o que significa x mais y? É uma nova variável aleatória z, que ela é z de ômega igual a x de ômega mais y de ômega. A mesma coisa com esse aqui. Esse aqui vai ser um zn. E zn de ômega é igual a x de ômega mais y de n de ômega. xn de ômega mais yn de ômega. Como é que a gente prova isso? Eu vou definir do mesmo jeito daqueles dois conjuntos, a1 representando esse cara, a2 representando esse outro. E vou também trabalhar com a interseção. Veja que interessante. Então, vamos lá. Sejam... a1, o conjunto de todo ômega, zinho em ômega, tais que o limite existe, e é igual a x. E a2, a mesma coisa, só que agora para o y. vejam a mesma estratégia. Aqui vai ser até mais rápida, que é y. De vez em quando ligue o microfone aí, pessoal, para eu saber se está tudo bem. Está tudo bem? Legal, obrigado. Então, só estou representando os dois conjuntos lá nos quais a probabilidade precisa ser calculada. Então, eu sei que a probabilidade de a1 é 1. Por quê? Porque x converge quase certamente. Então, eu sei que a probabilidade desse conjunto ocorrer é a1. E a mesma coisa para o a2. Então, eu vou usar esse conhecimento. E antes disso, eu vou definir a interseção. a igual a interseção. Só para poder trabalhar com a interseção. Então, note o seguinte. Se eu pego um ω na interseção, pego ele em A, nós temos o seguinte. Eu consigo... Eu sei que o limite existe tanto para o xn como para o yn. Perfeito? Então, eu vou fazer aqui isso aqui. ω pertence a A. Isso implica... Vou abrir aqui uma chave. E vou dizer o seguinte. Para esse ω, o limite de xn de ω é igual a x de ω. E o limite de yn de ω também é igual agora a y de ω. Isso implica, por sua vez... Olha, esse aqui eu tenho igualdade em matemática. Pensa nisso, pessoal. Quando vocês forem derivar a teoria de conjunto. Você pega um ω no seu conjunto e trabalha para esse ω. Todas as propriedades da aritmética valem, certo? Então, se eu tenho isso aqui, isso implica, portanto, que o limite o limite de xn de ω mais yn de ω é igual à soma de xn com y de ω. com y de ω com y de ω. O limite existe. Então, o limite da soma é a soma dos limites. Vou tirar aqui o n tendendo a infinito. Está implícito isso. Legal. Então, o que eu preciso mostrar? Eu preciso mostrar que a probabilidade de A ocorrer a 1. Só isso. Perfeito? Por quê? Porque se a probabilidade de A ocorrer a 1, A está implicando um conjunto. Então, esse cara é maior do que o outro. Então, deixa eu só fazer isso aqui. E, portanto, o nosso conjunto A, por definição de inclusão, ω está em A, implica que ele está em outro conjunto. O A está contido nesse outro conjunto que eu vou definir aqui. Os quais o limite de xn de ω mais yn de ω existe. e são iguais. Não é interessante isso aqui, pessoal? Porque aqui, esse limite provavelmente vale para mais ômegas. Os ômegas não precisam estar necessariamente em A para esse limite valer, mas em especial quando o ômega está em A, quando as duas coisas acontecem simultaneamente. Então, esse aqui vale. Por isso que é muito mais forte. Esse conjunto é muito maior. Tem mais ômegas nesse segundo conjunto aqui do que em A. E esse cara eu vou chamar de B. Já sabemos que a probabilidade de A é igual a 1. Certo? Porque qual a estratégia? Eu vou pegar e mostrar que a probabilidade de A complementar é zero. E já não vou mais usar essa estratégia que eu fiz na outra prova. Então, aqui, já sabemos que a probabilidade de A complementar é igual a probabilidade de A1 complementar união A2 complementar. só para não passar muito rápido para quem não está acostumado. Isso aqui é menor ou igual a probabilidade de A1 complementar, mais a probabilidade de A2 complementar. Só uma repetição da prova que eu já fiz anteriormente. E esse cara é zero e esse outro é zero. Portanto, o que acontece? Isso implica que a probabilidade de A complementar é zero. É menor ou igual a zero. Isso implica que a probabilidade de A complementar é zero. E, portanto, isso implica que a probabilidade de A é igual a 1. Vocês vão usar isso aqui, pessoal, em vários momentos da próxima lista e da nossa prova. E esse argumento aqui, se A1 tem probabilidade de 1 e A2 tem probabilidade de 1, então, A interseção tem probabilidade de 1. Qual é o argumento? É esse que está na caixinha, que eu vou colocar em uma caixinha aqui. Esse aqui são os argumentos que justificam o que eu acabei de dizer. Eu posso muito bem chegar na prova e perguntar o seguinte para você. Mostre que se A1 tem probabilidade de 1 e A2 tem probabilidade de 1, então, A, que é a interseção de A1 com A2, tem probabilidade de 1 necessariamente. Porque é uma parte no meio da prova que a gente usa frequentemente e você precisa saber disso. Você precisa saber como provar, quais são os argumentos. Perfeito? Então, aqui acabou o problema. Por quê? Já sabemos que o P de A1 é igual a 1. Já sabemos isso aqui. O P de A é igual a 1. Desculpe. Se o P de A é igual a 1 e B é um conjunto maior do que o A, então, a probabilidade de B só pode ser 1. Você pode usar o mesmo argumento teórico, pessoal. Por quê? Porque se A está contido em B, então, B complementar está contido em A complementar. Vocês entendem, né? Ou você pode ir direto também. P de A é igual a 1 e P de B é maior ou igual a P de A, que é menor do que 1. Portanto, P de B só pode ser igual a 1. Então, isso aqui implica que P de B é igual a 1. Quem que é o P de B mesmo? B é justamente o conjunto que eu gostaria. É o limite da soma. Isso implica, por definição, que XN mais YN converge quase certamente para X mais Y. Perfeito? Então, vocês precisam entender que não precisa se preocupar com tudo, vocês não precisam achar equivalências matemáticas a todo momento. Olha a estratégia que foi dada aqui. Você não usou uma equivalência matemática, você usou uma implicação. Você sabe que um é mais fraco do que o outro, portanto, esse conjunto aqui é menor do que aquele. Então, só isso já é o suficiente para você mostrar o que você precisa mostrar. porque aqui está dizendo então. Se aqui tivesse escrito C e somente C, aí você teria que fazer a ida e depois você teria que partir daqui e voltar. Mas o C e somente C, até onde eu sei, aqui não vale. Deixa eu ver se tem mais algum detalhe. Então, é isso. Agora eu vou passar para o lema de Burial Cantelli e antes de terminar, eu pergunto se vocês têm alguma dúvida aqui, pessoal. Deixa eu só ver se está tudo ok. Lema de Burial Cantelli. Por que eu vou usar o lema de Burial Cantelli agora? Porque eu tenho um próximo teorema que ele vai nos auxiliar a mostrar a convergência quase certa e ele vai utilizar o lema de Burial Cantelli. E também vou mostrar um exemplo para vocês. E no exemplo, eu vou também utilizar o lema de Burial Cantelli. Então, vamos lá. Ah, bem legal. Lema de Burial Cantelli. Eu vou enunciar o espaço porque aqui, pessoal, não tem variável aleatória. Está uma sequência de eventos. Eu só vou enunciar, então. Seja o nosso espaço de probabilidade ωAP e considere uma sequência A1, A2 e assim por diante de eventos mensuráveis, ou seja, de eventos que estão na nossa σ álgebra original. Uma lista inumerável, tá, pessoal? Uma sequência Perfeito. Tem duas partes o lema. A primeira parte diz o seguinte. Olha como é bem geral. Só tem uma sequência qualquer. A primeira parte diz que se o limite quando o n tende ao infinito da soma para i variando de 1 a n de p de a i. Se isso aqui diverge, ou seja, se isso aqui é... Desculpa, se isso aqui converge, ou seja, se isso aí é menor do que infinito, ou seja, é finito, e então vou colocar um implica isso implica que a probabilidade do limesup da sequência a n notem que o limite da sequência a n não precisa existir, tá, pessoal? É limesup aqui. Tem o limesup e o limesinf e o limite é quando o limesup é igual ao limesinf, que eu já discuti isso em outra aula. Isso é igual a zero. Então, não tem independência, tá, os eventos podem ser altamente dependentes aqui, não tem problema nenhum. E o segundo, a segunda parte diz o seguinte. Agora sim, se os eventos são mutuamente independentes, vou escrever do mesmo jeito. Então, C1, A1. A2 e assim por diante forem mutuamente independentes. Independente, né? Isso. Então, eu preciso dessa hipótese. Então, a seguinte afirmação é verdadeira. se o limite diverge, então, nota o jeito que eu estou definindo o limite, tá? Isso aqui é a soma para ir variando de 1 a mais infinito, tudo bem? Só que eu estou sempre somando os primeiros. É isso que eu estou fazendo. Se isso aqui diverge, isso aqui implica. que a probabilidade do limite sup é 1. Não quero interpretar esse lema em termos de macaquinhos, não sei o quê, porque eu acho que a interpretação perde muito do significado, tá? das coisas. Eu quero deixar assim em termos teóricos mesmo. Eu vou dar um highlight. Então, os dois são muito importantes para provar teoremas. Então, vamos aqui adiante. Vou provar o teorema. Antes disso, eu vou apresentar uma observação para vocês. Deixa eu colocar aqui os dois. Uma observação para vocês pensarem aí. que é o seguinte. O que é o tal do limite sup? Vamos só revisar aqui. O limite sup pode ser interpretado do jeito que eu disse infinitas vezes. Vamos ver por que ele pode ser interpretado desse jeito. Só para vocês entenderem a noção, não ficarem com uma noção muito informal do que significa isso. Olha a definição. Isso aqui é o limite sup, então é a interseção da união. Não é isso? Sempre lembra, o sup começa primeiro com a interseção. E aqui vai para n maior ou igual a 1 de k maior ou igual a n de ak. Essa é a definição. E o que significa isso aqui em termos de português ou de inglês? Você pode colocar isso aqui de uma maneira um pouco mais informal. Alguns dizem que a n ocorre infinitas vezes. Vamos ver o que significa essa interpretação. Isso aqui é uma interpretação. Isso aqui não é definição matemática. Isso aqui é uma interpretação do que a notação, do que a interseção e a união quer dizer. Então, vamos tentar entender o que significa isso para a gente não fazer a analogia equivocada. Então, vamos lá. o que significa interseção da união? Vamos dar uma olhada, então. Eu vou pegar um ômegazinho no Limesup. Seja ômega pertencente ao Limesup de a n. Isso aqui significa que se eu tenho um ômegazinho aqui, então ele precisa estar aqui em alguns desses conjuntos. Vamos dar uma olhadinha, então. Então, eu tenho uma série de restrições aqui que esse ômega precisa cumprir. A primeira delas é que o ômega precisa estar na interseção de todos. Portanto, o ômega precisa estar na união de a k para k maior ou igual a 1. Perfeito ou não? Ele precisa estar aqui dentro e, ao mesmo tempo, ele também precisa estar na união para k maior ou igual a... Perfeito? Então, aqui, eu vou só dizer, então, se ele está na união, então, ele está em algum... ele está em algum a k1, certo? Vou colocar aqui, para algum a k1. Além disso, para esse a k1 aqui, ele está lá dentro. Mas, agora, eu posso, então, começar esse k aqui de k1 mais 1, porque vale para k maior ou igual a 2, 3, 4, e assim por diante. Não preciso colocar todos aqui, mas, se ele está dentro desse a k mais 1, então, eu posso pegar agora a partir do k mais 1 e dizer a mesma coisa. Ele também está lá dentro para todos os... ou seja, tem mais 1 cara lá dentro em que ele está para algum a k2. Esse a k, esse k2 é maior do que o k1. Ele está aqui no meio dessa união, porque se ele pertence ou não, então, ele pertence a pelo menos 1, perfeito? Então, ele tem que ter um a k2 lá, necessariamente. E assim por diante. Isso vai, pessoal. k3, depois k4, depois k5, e assim por diante. O que isso significa? Significa que o ômegazinho está, de fato, em infinitos conjuntos. Significa, logo, o ômegazinho pertence a a k1, pelo menos, tá, pessoal? A a k2 e assim por diante. Ele pertence aqui a infinitos conjuntos a n. E aí, eu venho a tal da... Ou seja, o evento a n ocorre, de fato, infinitas vezes. Porque ele ocorre para k igual a 1, pelo menos, k igual a 2, k igual a 3, e assim por diante. Esse evento, a n, ocorre, de fato, infinitas vezes. É só uma observação para vocês verem que é possível interpretar o lim-sub-com como o evento ocorre infinitas vezes. Deixa eu ver agora o que eu tenho. Vou fazer a prova, então. Perfeito? Prova do lema de Borel Cantelli. Então, a primeira, a prova, a parte 1, tá? E a parte 1 diz o seguinte, então, eu vou primeiro... Vou primeiro pegar a sequência, a 1, a 2, etc., que satisfaz isso, ou seja, a finita. Então, vamos dar uma olhada no que acontece. sejam a 1, a 2, e assim por diante, tais que ao limite da soma para i igual a 1 até n, para n divergindo mais infinita, ou seja, essa soma é para i maior ou igual a 1. Poderia reescrever isso, tá? Da probabilidade de a i é finita. vou partir da nossa premissa. Agora, a partir daqui, eu preciso chegar na nossa conclusão. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou... Aqui, eu vou constatar que se isso aí acontece, eu vou para a cauda dessa soma, se eu for somar os elementos da cauda, tem que ir para zero, tá? ou seja, vocês podem ver um livro de análise, nem sei qual é a página que está isso, do... do... do Elon aqui. E vocês podem pegar aqui no livro do Elon Lages, curso de análise volume 1, página 93, 92 e 93, lá tem séries numéricas, recomendo que vocês deem uma olhada lá que isso é importante para provar o teorema de Borel-Cantelli. Lá na página 93 tem alguns resultados e são os resultados que eu vou enunciar aqui, ou seja, se isso acontece, então, o limite para n tendendo a infinito da soma para i igual a n até n mais m dessas probabilidades, isso tem que ser exatamente igual a zero, senão não converge. Isso tem que valer para cada m natural. Certo? É isso, é... é... exatamente isso. Para cada m natural, se o m for zero, vai ficar igual a m, então, a probabilidade de a n quando eu pego o limite tem que ir para zero. Imagina, se não for para zero, a soma explode, não vai para... não vai ser finita. Então, isso aqui tem que acontecer em particular para m igual a zero. Então, os naturais aqui com o zero incluído, mas pode ser para qualquer m natural. Inclusive, eu posso fazer esse m ficar grande o suficiente. Perfeito? Ou seja, se eu somar todos os elementos que estão na cauda e eu faço o n ir, o n agora, ir para mais infinito, então, eu estou diminuindo a quantidade de somas ali, certo? De elementos da soma. E isso tem que ir para zero. C converge. Então, eu vou usar isso aqui no meio do resultado. Isso aí, portanto, implica também como vale para qualquer m. Então, isso vale em especial quando eu pego o limite para m tendendo a infinito. Então, aqui fica para ir variando de n a mais infinito. Ou, eu poderia ter colocado aqui maior ou igual a n. Isso aqui também tem que ser zero. Perfeito? Então, é isso. Eu vou retomar esse limite já já. Então, vamos ver quais são os argumentos que eu vou usar. Primeira coisa que eu vou perceber é que o limisup ele é majorado, ele está contido em algum conjunto aqui que vai nos ajudar a resolver o problema. Então, o limisup de a n por definição, eu sempre recomendo, pessoal, que vocês voltem sempre para a definição. Quais são os dois elementos aqui? Tem essa soma. Então, brinca com a soma. O que acontece? Se a soma converge, então vai lá para um livro de análise e vê quais são as consequências disso. Lista todas as consequências do lado. Perfeito? Uma delas vai te ajudar. E aí, você também vem aqui para esse limisup. Pega o limisup, escreve a definição do limisup e quais são as consequências disso aqui. Você consegue dar um limite superior? Por que eu quero dar um limite superior? Porque aqui é zero, pessoal. Então, vale a pena eu dizer que essa probabilidade é menor ou igual a um determinado valor e se esse valor for convergir, for menor ou igual a zero, resolvi o problema. você entende? Então, a estratégia aqui para resolver o problema que você, assumindo que você não sabe qual é o caminho correto, você primeiro lista as propriedades de uma sequência, de uma série que converge, convergente. e você também lista as propriedades do limisup. Uma vez que você tem isso, você começa a conectar uma coisa com a outra. Então, note que esse limisup, por definição, é a interseção da união. Para k maior ou igual a n, para n maior ou igual a 1. Só que isso aqui é uma interseção, não é? Então, isso que está contido na união de a k. E agora, eu coloquei também k maior ou igual a n. Isso aqui tem que valer para todo n, pessoal. Para todo n natural maior ou igual a 1. Porque a interseção, esse aqui é muito mais restrito do que esses caras. Então, esses caras são maiores. Perfeito? Então, o que eu vou fazer aqui, pessoal? Já consegui majorar. A probabilidade desse cara é menor ou igual à probabilidade desses aqui. Deixa eu só ver se... Isso. Pronto. Isso implica, portanto, que a probabilidade... Olha como é simples, né? Você só teria que perceber que a série é escrita daquele jeito, ela tem propriedades. Por isso que você precisa de análise. Se não tiver análise, os argumentos ficam muito soltos. Isso aqui é menor ou igual, por causa desse contido, do que a probabilidade da união. Só que os conjuntos não são de juntos. Então, você tem que usar agora a propriedade da probabilidade. Isso aqui é menor ou igual. Isso aqui foi... Provei... Não provei para vocês. Eu deixei para vocês provarem, né? Se é menor ou igual do que a soma para k maior ou igual a n de cada uma das probabilidades. Agora, para k, né? Não é a n aqui. Aqui é a k. Ora, mas quando eu aplico o limite... Olha, isso aqui tem que valer para todo o n. Aqui dentro não tem mais n, certo? Nessa probabilidade não tem mais n. Esse conjunto independe de n. Isso aqui tem que acontecer para todo n maior ou igual a 1 natural. Ora, então, eu posso aplicar limite. Então, vale para n igual a 1, 2, 3, assim por diante, para todos eles. E quanto maior for o n, menor vai ser essa quantidade. Ela vai tender a zero, obviamente. Isso implica, portanto, que quando eu aplico o limite dos dois lados, quando o n vai para o mais infinito, eu repito esse termo porque esse termo não depende mais de n. E esse termo continua sendo menor ou igual ao limite desse outro termo. Eu já mostrei para vocês lá em cima, usando o argumento de séries, que isso aqui é igual a zero. Portanto, como queríamos provar, a probabilidade do limite sup é igual a zero. Alguma dúvida? Vocês estão me seguindo ainda, pessoal? Está tudo certo? Estão acompanhando? Vitor, Matheus, Augusto, Wilson, Eduardo? Sim? Está ok. Então, deixa eu ver o que mais aqui. Então, agora eu vou provar o segundo ponto. O segundo ponto é um pouco mais complicado. Legal. Deixa eu ver como é que eu fiz aqui. Prova 2. Olha só. Coloquei lema, né? Colocar lema de novo. Isso aqui é a parte 2 do lema. Note que a união de AK para K igual a N até M mais N. Isso aqui está contido na união de AK para K maior ou igual a N. Certo? Ou seja, tem mais caras aqui. Este aqui está unindo apenas M elementos. M. Este aqui não. Está unindo infinitos elementos. Então, obviamente, as primeiras quantidades deste, os primeiros conjuntos desta união são iguais aos conjuntos desta união que tem mais caras. Eu vou chamar este último aqui de B, N. Perfeito? Este B, N tem propriedades interessantes. É uma sequência monótona. Vou fazer isto aqui para todo N maior ou igual a 1 natural e M maior ou igual a zero também natural. Perfeito? Então, aqui eu também posso agora aplicar algumas relações de conjuntos. Então, se eu sei que um está contido no outro, eu sei que o complementar do outro está contido no complementar do primeiro. Então, isso implica, portanto, que o B, N complementar está contido na interseção de AK para K igual a N até M mais N. Isto acontece para todo N maior ou igual a 1 e o M maior ou igual a zero ambos naturais. Minha estratégia agora vai ser calcular a probabilidade do B, N complementar. E depois, com isso, eu consigo um limitante superior para o B, N. Como o B, N é uma sequência monótona, eu aplicar o limite por fora é equivalente a calcular o limite da probabilidade de B, N vai ser igual à probabilidade do limite. Então, a prova é esta. Então, agora eu vou calcular a probabilidade do B, N complementar. Vou dar um limitante superior. Então, o problema todo é você construir esta sequência que te ajude a resolver o problema. Porque aqui, eu mudei para a interseção. Aqui tem complementar. Eu mudei para a interseção e como eles são independentes no 2, eu vou usar a propriedade de interseção. Então, por isso que eu criei esta estrutura, porque isso vai me ajudar. Isto aqui é menor ou igual à probabilidade desta interseção. isso, portanto, por independência, vou colocar aqui independência, isto é igual ao produto. da probabilidade de A, K complementar. Porque lembram, né, pessoal? Se A1, A2 e A... Todos os As aí são independentes, então, os seus respectivos complementares também são independentes. Então, já tem vários resultados sendo utilizados aqui. Você imagina só já chegar na prova de um teorema sem ter visto nenhuma propriedade de probabilidade. Fica difícil entender, né? Se você fez lá os exercícios, esses argumentos aqui estão sendo bem tranquilos, né? Então, agora eu vou substituir aqui este cara por 1 menos. Isto é igual à probabilidade de A, K variando de N até M mais N de 1 menos a probabilidade de A, K. Então, tomem cuidado com os índices. O índice K aqui é o mesmo índice que está variando no produtório. Isto aqui tem que valer para cada N para cada N maior ou igual a 1, para cada M maior ou igual a 0, ambos naturais. Agora, o que acontece aqui? Eu vou usar uma propriedade bem interessante, vocês podem tentar provar isso, que é a seguinte, 1 menos x, quando x está entre 0 e 1, ele é estritamente menor do que exponencial de alguma coisa. Então, eu vou escrever isso para vocês aqui. Usando o fato... Qual é o fato? esse aqui? Chega aqui, pessoal, você tem que tentar pensar em sair desse aqui, certo? O que você precisa? Aqui tem o menor ou igual, então, você quer o menor ou igual aqui, certo? Isso aqui é um produtório. Como é que você transforma um produtório em soma em algum lugar, certo? Você tem que tentar pensar em estratégias usando ferramentas matemáticas que você já conhece. Então, aqui, qual é o fato que você vai usar? É esse aqui, 1 menos x, ele é sempre menor ou igual do que exponencial de menos x, sempre que o x estiver entre 0 e 1. Então, aí você vai para um livro de desigualdade para tentar lembrar, isso aqui é uma desigualdade bem utilizada para provar convergência, essas coisas aí, mas caso você não soubesse, você iria para um livro para tentar ver o que você poderia fazer, porque você tem um produtório que é o exponencial, quando eu substituir esse cara aqui por exponencial de menos a probabilidade desse cara, o produto vai virar soma no expoente e vai resolver todo o problema. Então, vamos lá. Você poderia aplicar log e aplicar log poderia te dar mais trabalho aqui, não vai resolver o problema aplicar log. essa desigualdade é que resolve o problema. Então, agora, tem uma desigualdade aqui, eu consigo, portanto, majorar ainda mais a probabilidade do bn complementar, então, é menor ou igual ainda do que produtório para cá igual a n até n mais m de exponencial de menos p de ak. O p de ak está fazendo o papel do x. Está entre 0 e 1? Sim, é uma probabilidade. Ok, podemos usar. Então, o produtório, agora, de exponencial de alguma coisa é a soma, é a exponencial da soma. Então, isso aqui, agora, é igual a exponencial de menos a soma da probabilidade de ak para k igual a n até n mais m. E agora, pessoal? Agora, eu já tenho agora todos os elementos. O que eu vou fazer aqui? Essa desigualdade, ela tem que valer para todo m. Porque desse lado não tem m. Então, aqui, isso aqui vale para m igual a 0. 1, 2, 3. O que vai espremer mais? O que vai me dar um limitante mais interessante? um m menor ou um m maior? Quanto maior o m, menor fica essa quantidade. Perfeito? Então, eu vou tomar limite para m tendendo a infinito para um lado e para o outro. Então, vamos ver aqui. Vou aplicar limite aqui. E aqui, portanto, é menor ou igual ao limite. Perfeito? O m, ele é... Esse cara está livre de m. Então, eu posso fazer o m tender a infinito. Então, o argumento correto é esse aqui. Primeiro, eu passo o limite aqui. Exponencial de menos soma para k igual a n até n mais m da probabilidade de ak. Então, agora, como que eu sei quanto é esse limite? E esse limite é justificado da seguinte forma. como a soma para k igual a 1 até mais infinito de p de ak. Isso aí é infinito? Isso aí implica, pessoal, que se eu tirar a primeira componente, tem que continuar e ir para o infinito. Vocês concordam? Se eu tirar a segunda, também precisa ir para o infinito. A terceira, se o k começar da décima, também tem que ir para o infinito. eu não posso remover uma quantidade finita de p's e mudar a convergência da série. Então, isso implica, portanto, que a soma para k variando de n a mais infinito, isso das probabilidades, isso também é infinito. Está crescendo justamente porque diverge. esse limite, essa coisa está aumentando, o m está aumentando, portanto, estou aumentando a soma aqui dentro. Portanto, esse limite é o limite do exponencial de menos g de m e esse g de m está indo para mais infinito. Portanto, o exponencial de menos g de m, quando o m cresce, vai para zero. Isso, portanto, a probabilidade de bn complementar precisa ser menor ou igual a zero. Isso tem que acontecer para todo n. maior ou igual a 1. Agora, eu já tirei o m da jogada e eu já sei que a probabilidade do bn é igual a zero. Ainda tem alguns argumentos pela frente. Deixa eu ajeitar aqui. Se a probabilidade do bn é menor ou igual a zero, então, bn complementar, então, a probabilidade do bn complementar é igual a zero necessariamente e a probabilidade do bn é igual a 1. São os mesmos argumentos já dados anteriormente. para todo n maior ou igual a 1 natural. Beleza, então, agora eu sei que bn, do jeito que foi construído, vamos dar uma olhada lá. Olha como ajuda. O bn, do jeito que foi construído, é a união dos ak's. Então, isso aqui é uma sequência monótona não crescente, não é isso? O bn mais 1 está contido no bn por causa dessas uniões aqui. Então, a probabilidade do limite é o limite da probabilidade. Então, olha só que interessante. Isso aqui vale para todo n também. Então, o limite das probabilidades também é igual a 1. Não depende de n aqui. entretanto, como o bn é uma sequência monótona não decrescente, não crescente, nesse caso, então, isso aqui é o limite, a probabilidade do limite de bn. Só que, quem que é o limite de bn nesse caso? O limite de bn, nesse caso, é a interseção da união de ak para k maior ou igual a n para n maior ou igual a 1. E isso acontece, isso, portanto, é a definição de limisup, né? Isso aí é a probabilidade do limisup de a n para n tendendo a mais infinito. Isso é igual a 1. Alguma dúvida, pessoal? Então, o passo crucial aqui é entender que você vai usar a independência. Aqui, o passo da independência. No de cima, eu não usei independência, é bom que se frise isso. Para usar a independência, a estratégia da prova foi tentar escrever o bn de algum jeito como a união de conjuntos, porque daí eu vou trabalhar com o complementar do bn e o complementar vai ser a interseção dos complementares. E eu sei que os complementares são independentes. Como eles são independentes, a probabilidade da interseção é o produto das probabilidades, eu uso esse fato. E a prova é relativamente simples, não é tão, tão difícil assim. Alguma dúvida, pessoal? Liguem aí o microfone e eu posso responder. Vocês já viram isso, né? Então, vou passar agora um último teorema e depois eu passo um exemplo. Esse aqui vai ser o nosso teorema 4, né? E o teorema 4 está dizendo o seguinte, xn converge quase certamente para x, c e somente c. o limite para m tendendo a infinito da probabilidade do limi sup quando n tende a infinito de a n, m, ele vai depender do m, precisa ter alguma coisa que depende de m, isso tem que ser igual a zero, em que o nosso a, m, n, ele é o seguinte conjunto, todo ômega pertencente a ômega maiúsculo, tais que em valor absoluto, xn de ômega menos o x de ômega maior ou igual a 1 sobre m. então uma estratégia vai ser você primeiro cria esse conjunto a, n, m, calcula a probabilidade do limi sup, se a probabilidade do limi sup for zero já de cara ou se ela for alguma sequência que depende de m e quando você aplica o limite vai para zero, então o xn converge quase certamente, é uma estratégia de prova para você mostrar que o xn converge quase certamente, você não precisa sempre mostrar pela definição, você pode mostrar usando outros artifícios, um dos artifícios é esse, primeiro eu vou provar, depois eu vou usar isso, é um rascunho de prova, tá pessoal, não vou conseguir fazer a prova formal, vou fazer uma rascunho só, para vocês provarem algumas partes, o rascunho vai ser o seguinte, seja primeiro eu vou definir um conjunto aqui, seja c, um conjunto que ele é todo ômega, pertencente a ômega, para os quais o limite de xn de ômega é igual a x de ômega, eu posso colocar aqui o n tendendo a infinito, esse c aqui, ele não depende de m, não depende de n, ele simplesmente é o limite, todos os ômegas para os quais o limite de xn de ômega é igual a x de ômega, perfeito? E agora eu vou pegar um omegazinho qualquer, esse aqui é o conjunto da convergência quase certo, note que, o omegazinho pertence a c, c e somente c, o limite de xn de ômega, daquele omegazinho que está em c, menos x de ômega, quando o n tende a infinito, isso aí é menor do que y, isso tem que acontecer para todo y. Vocês concordam? Tem que ser zero, para ser zero esse aqui, então, isso aqui é válido, necessariamente, certo? Eu posso escrever isso aqui, é igual a zero, ou eu posso escrever dessa outra forma, que é uma forma matemática também válida, estou colocando uma restrição aqui dizendo que vale para todo y, então, y tem que ser maior que zero, necessariamente, tem que valer para todo y, tão pequeno quanto eu queira, isso significa ser zero, no fundo, tá? Por que eu vou fazer isso? Porque isso me ajuda. Então, olha, notando que isso aí acontece, para esse ômega específico, porque ele satisfaz a convergência, e agora eu quero que vocês mostrem isso também, isso acontece c e somente c, porque aqui vai sair por definição de interseção, notem que isso aqui é uma restrição absurda, Isso aqui tem que valer para todo y, maior que zero, então, posso escrever isso aqui, de algum jeito, como uma interseção. Vamos ver como é que eu faço aqui, se somente c, o nosso ômegazinho, ele pertence à interseção, para m, deixa eu ver como que eu fiz aqui, maior ou igual a 1, natural, tá? m igual a 1, 2, 3, 4, e da união, da interseção, aqui sim é k maior ou igual a n, n maior ou igual a 1, daquele conjuntinho ali, do nosso ômega, pertencente ao ômega maiúsculo, tais que, em módulo, xn de ômega, menos, eu queria que vocês mostrassem esse c e somente c, tá? Eu vou colocar a amostra aqui. Isso aqui é estritamente menor a 1, sobre n, m. Eu gostaria que você mostrasse, tá? Isso aqui sai por definição de interseção, porque aqui tem uma restrição enorme. Isso aqui sai também por definição de número real, que é um limite. Então, zero é o número real, certo? Isso aqui tem que acontecer, essa sequência aqui, a 1 sobre m, está indo para zero. Então, você tem que perceber algumas coisas aqui. Eu queria muito que você tentasse entender os elementos envolvidos aqui. Definição de limite também. Agora, eu posso, como é 6 somente c, isso aqui implica, portanto, que a probabilidade do conjunto C, que nada mais é do que a probabilidade do limite de xn ser igual a x, escrevendo em termos abreviados, isso aqui é o nosso conjunto C, precisa ser igual, necessariamente, à probabilidade dessa, disso aqui. Só que agora, eu queria que vocês notassem que esse conjunto que está aqui, ele é dependente de m, não é isso? Eu vou chamar esse cara aqui de bm. Note que o bm, ele contém o bm mais 1. Por que ele contém o bm mais 1? Porque aqui está dividido por m, então, quando eu coloco o m mais 1 no lugar do m aqui, eu estou restringindo mais o conjunto, não sei se vocês concordam comigo. Veja bem, quando eu coloco o m igual a 2, por exemplo, suponha que o m seja igual a 1, m igual a 1, então, eu tenho uma restrição aqui, esse módulo aqui, ele tem que ser menor do que 1. Quando eu subo 1, o m, então, vai ficar meio, então, tem uma restrição a mais aqui. Quando eu subo mais 1, vai ficar 3, 1 terço, então, mais uma restrição. Esse conjunto está ficando pequeno, você não concorda? Então, isso aqui, de fato, acontece, o bm contém o bm mais 1, isso acontece para todo m natural, maior do que 1, porque não pode ser zero. Ok. Então, vamos tentar representar isso aí. Isso aí implica que a probabilidade do limite de xn igual a x, isso aí é igual à probabilidade da interseção dos bm, para m maior ou igual a 1, só que bm é uma sequência não crescente. Então, eu posso aplicar o limite, esse aqui é o tal do limite do bm. Então, isso aí é a probabilidade do limite, que é igual ao limite da probabilidade. Você lembra que eu disse que nós íamos utilizar a propriedade de sequências monótonas, praticamente em toda a parte de convergência? Exatamente isso. Agora, por monotonicidade da medida, esse cara aqui tem probabilidade de 1, por quê? Por suposição, eu tenho convergência quase certa. Isso aqui é por suposição. Agora, se isso tem probabilidade de 1, então, o limite de 1 menos isso, então, o limite de 1 menos, desculpa, a probabilidade do seu complementar, estou só substituindo o que o p de bm vale, certo? Substituindo por 1 menos a probabilidade do seu complementar. Isso é igual a 1, portanto, isso implica, passando o limite aí para dentro e subtraindo dos dois lados, isso implica, portanto, que o limite de bm complementar, que é, tem uma relação lá com o nosso a nm, quando o m vai para mais infinito, isso é igual a zero. Vamos dar uma olhadinha em quem que é o tal do bm. bm é isso, bm complementar, aqui vira interseção, aqui vira união, e aqui fica maior ou igual, né? Então, vamos dar uma olhadinha só explicitando quem é o conjunto, em que o bm complementar é igual a complementar disso, aqui fica a interseção, ali fica a união, como é que é? Interseção, união? Estou perdido. É, interseção, união desse conjunto que eu tinha chamado de A, né? Vamos ver se ele bate. Maior ou igual a 1 sobre m. Então, aqui é para cá aqui tem um casinho, né? Aqui é para cá maior ou igual a n. Aqui é para n maior ou igual a 1. Lá em cima, eu tinha chamado aqui, né? O limisup do A, N, M. Esse conjunto que está aqui é exatamente o conjunto que está no núcleo lá do limisup. Esse aqui é um limisup de algum conjunto. Esse aqui é o nosso A. Portanto, isso aí é exatamente igual ao limisup de A, N, M. Perfeito? Isso implica o resultado, né? Isso implica que o limite quando o M vai para mais infinito é da probabilidade desse limisup aí. Tem que ser igual a zero. Então, se isso aqui for igual a zero, você consegue mostrar que X, N converge quase certamente para X. Mais fácil de mostrar isso do que o inverso. Do que mostrar diretamente que X converge quase certamente para P. X converge quase certamente para X. X, N converge quase certamente para X. Então, deixa eu ver o que mais tem aqui. Vou apresentar um exercício de aplicação disso, desse teorema. O exercício é bem interessante. Eu vou, inclusive, mostrar para vocês que uma sequência não converge quase certamente. Então, prestem atenção aqui na aplicação. Então, vou pegar uma sequência. exercício para exemplo. Sejam X, N para N maior ou igual a 1. Variáveis aleatórias todas definidas no mesmo espaço. tais que X, N tem uma distribuição uniforme que varia entre 0 e N. Então, X, 1 tem uma distribuição uniforme 0, 1. X, 2 tem uma distribuição uniforme 0, 2. E assim sucessivamente. Eu vou criar duas variáveis. Considere. Esse é o tipo de exercício que vai cair na lista e na prova. Considere Y, N igual a indicadora de X, N no intervalo 0, 1 sobre N. E, Z, N ele vai ser a indicadora de X, N no intervalo 0, 1. Tá? Então, esse aqui eu vou deixar fechado no 1 só para na prova eu conseguir usar esse resultado ele estar fechado no 1. Se for aberto eu uso outro resultado sem problema algum. Então, a primeira coisa que você tem que entender é a definição dessas coisas. O Y, N é uma variável aleatória definida no mesmo espaço que o do X, N que para cada ômega você tem que pensar que Y de ômega tem um ômega aqui dentro é a indicadora de X de ômega. São funções isso aqui. Você tem que sempre pensar em termos de funções. Então, Z, N de ômega é igual a indicadora de X, N de ômega e a indicadora ela apenas indica 1 se o X, N de ômega estiver entre 0 e 1 e 0 caso contrário. Eu quero que você verifique o exercício vai ser o seguinte verifique se o Y, N converge quase certamente quase certamente para 0. O que significa o 0 aqui? 0 é uma variável aleatória que eu vou colocar assim quer ver? Converge para X em que a probabilidade de X ser igual a 0 é 1. Notação que pode falar em qual parte? Aqui? Aqui é de 0 a 1 sobre N N, N é 1 sobre N não dá para entender direito? É 1 sobre N deixa eu ver se eu aumento um pouquinho notação é que o Y, Y, N converge quase certamente para 0. Ok. Esse é o primeiro ponto e o segundo que é o mais difícil é verifique se Z, N converge quase certamente para alguma variável. alguma coisa me diz que se eu enunciei desse jeito é porque algum problema esse Z, N tem que muito provavelmente ele não converge quase certamente para alguma variável aleatória. Então vamos para o primeiro ponto aqui. Qual a estratégia que eu posso usar? Eu já olho para cá e já começo a perceber o Y, N quando cresce a indicadora do X, N nesse intervalo ela fica cada vez menor, né? Então é provável sim que no limite vou pegar o limite aqui do Y, N e verificar para quais ômegas isso não acontece e posso calcular a probabilidade. Essa seria uma estratégia usar a definição aqui de convergência quase certa. Deixa eu ver como é que eu fiz aqui. aqui eu vou usar o artifício do teorema anterior mas você pode usar a definição também, perfeito? Você vai pegar o Y, N de ômegas aqui. O problema é que você não tem os ômegas aqui, né? O ômega maiúsculo. Tá? Eu vou usar o teorema anterior para vocês verem qual é a aplicação disso, perfeito? Então, vamos lá. Solução para o exercício 1. Note que para cada Y de ômega ele só pode assumir dois valores, concorda? Zero e 1. Então, quando eu pego Y de ômega menos zero e calculo o módulo isso aqui é maior ou igual a 1 sobre M para M natural maior ou igual a 1 então, suponha que seja o m igual a 1 igual a 2, 3, 4 qualquer M natural finito, certo? Aqui é maior ou igual, né? Maior ou igual. Vocês concordam que isso aqui acontece para um M maior ou igual a 1? Isso aqui acontece sem somente C o Y de ômega é exatamente igual a 1 porque se for igual a 0 vai ficar 0 menos 0 0 nunca vai ser maior ou igual a qualquer coisa que está do outro lado que não seja exatamente igual a 0 ou negativo que não pode ser negativo, certo? Então, isso aqui ocorre sem somente C o Y de ômega necessariamente igual a 1 porque se ele for igual a 0 nunca vai acontecer então, a ida vale e a volta também vale o que mais? Então, a partir daqui isso aqui ele vale também para qualquer M maior ou igual a 1 e o que mais? E não só para M maior ou igual a 1 isso também vale para qualquer aqui é N, né, pessoal? o YN é nosso YN faltou o Nzinho ali isso acontece para todos os N também naturais maiores ou iguais a 1 então, agora eu vou definir aquele meu conjunto ANM então, considere aquele nosso conjunto anterior ANM ele vai ser o conjunto listando todos os ômegas no nosso espaço abstrato que eu não sei necessariamente quais são para os quais isso aqui acontece módulo de YN de ômega menos 0 então, essa aqui é a nossa variável aleatória X que tem probabilidade 1 para ser igual a 0 tá? então eu estou colocando aqui diretamente porque é quase certamente então, é equivalente tá? conjunto é equivalente isso aí maior ou igual a 1 sobre N esse conjunto 1 sobre M e esse conjunto é igual ou pelo menos igual quase certamente é isso aqui só que quando que o YN de ômega é igual a 1 isso aqui acontece 6 somente C o X está aqui dentro não é? então isso aí também é equivalente quase certamente tá pessoal essas igualdades aqui são quase certamente tá? isso aqui é quase certamente isso aqui é quase certamente também porque eu posso ter elementos lá dentro que não são estritamente iguais isso aqui é igual ao X estar entre 0 e menor é XN menor do que N não 1 sobre N não é isso? ora YN igual a 1 6 somente C o nosso XN está entre 0 e 1 sobre N tá? esse cara aqui é equivalente àquele matematicamente então a probabilidade desses termos aí eu já consigo calcular usando depois eu posso usar o lema de Borel-Cantelli vamos calcular a probabilidade desse isso implica que a probabilidade desse AN M é igual a I qual a probabilidade desse conjunto? esse aqui nada mais é do que integral de 0 a 1 sobre N de F de XN o XN ele tem uma distribuição uniforme de 0 a N portanto é 1 sobre N esse aqui fica 1 sobre N de 0 a 1 1 sobre N é que ele está sempre contido no intervalo 0,1 de X portanto esse aqui quando eu vou calcular a integral vai ficar 1 sobre N X variando de 0 a 1 sobre N então fica 1 sobre N olha que interessante isso aqui não depende do M certo? isso aqui vale para qualquer M maior ou igual a 1 e N maior ou igual a 1 ambos naturais olha que interessante eu já sei que a soma isso aqui implica portanto que a soma eu falei que eles são independentes variáveis definidas no mesmo espaço independentes tá pessoal variáveis aleatórias independentes esqueci de enunciar isso eu vou usar a independência em algum momento não sei se é nesse ou no próximo então deixa eu ver se é nesse é nesse eu não vou usar a independência mas no próximo eu uso então eu já digo logo que eles são independentes então eu vou pegar a soma desses caras aqui em N N N maior ou igual a 1 isso aí na verdade é a soma de 1 sobre N ao quadrado para N maior ou igual a 1 tem uma fórmula para esse aqui é finito com certeza eu não tenho de cabeça a fórmula mas eu sei que isso aqui é finito tá? então eu já posso usar porque isso aqui é finito para qualquer a soma de 1 sobre N elevado a 1 mais delta e esse delta maior do que 1 isso é convergente para delta igual a 0 é divergente então eu posso usar aqui o lema de Borel Cantelli o primeiro que não exige independência então o primeiro diz o seguinte vale notar apenas que aqui vale para todo M maior ou igual a 1 sem restrição o que mais? isso implica portanto pelo lema de Borel Cantelli deixa eu colocar lema de Borel Cantelli parte 1 Borel Cantelli parte 1 isso implica que a probabilidade do Lime Sup desse conjunto aí A N M para N tendendo a mais infinito isso aí é igual a 1 desculpa é igual a 0 porque é finito no outro caso aqui é então esse aqui é igual a 0 então essa probabilidade ocorre para qualquer M para M maior ou igual em especial você pode pegar o M agora crescer porque a probabilidade é constante então isso implica que o limite para M tendendo a mais infinito dessa probabilidade continua sendo 0 portanto pelo lema anterior isso ocorre se somente o XN não é XN aqui é o YN o YN converge quase certamente para 0 quase certamente para 0 o segundo ponto é mais difícil solução 2 agora eu vou mostrar que eu vou criar um conjunto em que o XN não converge então eu vou primeiro criar um conjunto em que ele converge para um lugar depois eu vou criar um conjunto que ele converge para outro aí eu vou pegar a interseção dos dois e mostrar que a probabilidade dessa interseção é 1 então vamos ver qual vai ser a estratégia aqui seja a N ele vai ser então todos os ômega pertencentes a ômega para os quais Z N de ômega é igual a 0 vamos ver quem que é o ZN de ômega de novo ele é esse conjunto ele é isso aqui ele é igual a 0 sempre que o X for maior estritamente maior do que 1 você concorda? então ZN é igual a 0 C somente C XN de ômega é maior do que 1 ok por definição então esse conjunto aqui ele é XN de ômega estritamente maior do que 1 percebam que eu estou sempre voltando para a variável original X porque lá eu sei qual é a distribuição vocês poderiam encontrar a distribuição do ZN assim ia dar muito mais trabalho vou calcular a probabilidade desse AN isso implica que a probabilidade de AN é igual a probabilidade desse conjunto portanto é a integral de 1 a N de 1 sobre N a função densidade do XN de X não é isso? então essa é a probabilidade do XN ser maior ou maior do que 1 poderia ser maior ou igual sim só que daí eu teria que definir aqui em vez de fechado teria que deixar aberto aí o X seria maior ou igual e agora essa integral vai ficar então 1 sobre N de X variando aqui de 1 a N então eu vou colocar o N menos 1 então vai ficar N menos 1 dividido por N então essa aqui é a probabilidade de AN vamos dar uma olhadinha o que acontece quando eu somo isso aí isso implica que a soma da probabilidade de AN para N maior ou igual a 1 isso aí é igual a soma para N maior ou igual a 1 de N menos 1 dividido por N isso aqui quanto é que dá pessoal isso aqui diverge isso aqui é para mais infinito e agora eu posso dado que der infinito eu posso tentar usar o segundo o segundo lema de Borel Cantelli só que agora eu preciso usar a independência então veja bem como XN são todos independentes ZN são independentes e além disso o meu AN que eu criei são mutuamente independentes esse AN A1 é independente de A2 que é independente de A3 e assim por diante porque XN são todas variáveis aleatórias independentes então como A1 A2 e assim por diante são mutuamente independentes então isso a premissa ocorre se isso aqui acontece eu sei que a probabilidade do limsup de AN é igual a 1 perfeito então isso aqui acontece anotem isso pessoal o que significa isso acontece significa que a probabilidade cadê o evento está aqui significa que esse conjunto a probabilidade de ele acontecer infinitas vezes é 1 isso me dá alguma ideia de que talvez então ZN converge para zero será que converge para zero eu vou criar agora o A complementar quem que é o A complementar é ZN igual a 1 que é exatamente X menor ou igual a 1 perfeito então vamos dar uma olhada agora no complementar note ainda que o AN complementar ele nada mais é do que todo ômega pertencente a ômega para os quais ZN de ômega é igual a 1 e ele é igual a 1 sempre que o XN de ômega ele é menor do que menor ou igual a 1 vamos dar uma olhadinha de novo na definição do ZN aqui ou seja o X está entre 0 e 1 perfeito então vamos dar uma olhada agora nisso vou usar de novo o teorema de Borel-Cantelli mas antes disso vou calcular a probabilidade disso isso implica que a probabilidade de complementar estou ficando cansado não sei se vou conseguir editar essa aula até amanhã pessoal não precisa descansar essa probabilidade aqui ela nada mais é do que 1 menos aquela lá 1 menos a probabilidade do AN quanto é a probabilidade do AN que eu calculei ali em cima a probabilidade do AN é N menos 1 dividido por N 1 menos isso e isso nada mais é e isso nada mais é do que 1 sobre N quando eu somo o que acontece de novo né pessoal isso implica que a soma da probabilidade de AN complementar para N maior ou igual a 1 isso aí é igual a soma para N maior ou igual a 1 de 1 sobre N isso diverge essa é a soma que diverge portanto como a 1 complementar a 2 complementar são de juntos são de juntos não são independentes mutuamente independentes eu também tenho que a probabilidade do Limesup de AN complementar também é igual a 1 né e agora pessoal o que eu faço isso já me dá um indicador de que um indicativo de que tem alguma coisa esquisita com essa sequência Z ele o conjunto Z igual a 0 né esse evento aqui Z igual a 0 ocorre infinitas vezes e o e o evento Z igual a 1 também ocorre infinitas vezes então vamos tentar criar um argumento que seja válido para concluir que Z não converge então vamos dar uma olhada aqui note que o Limesup o Limesup de A ele é dado por isso aqui ele é todo ômega é é o Limesup de todo ômega em ômega tais que Zn de ômega é igual a 0 foi assim que a gente definiu o An né esse Limesup de ômega eu vou interceptar ele eu vou interceptar com o Limesup eu não sei se o limite existe tá pessoal por isso que eu estou usando o Limesup Limesup interceptado com o Limesup agora do An complementar ou seja Zn de ômega é igual a 1 esse cara vocês concordam que ele está contido no conjunto nesse conjunto aqui todo ômega pertence a ômega maiúsculo tais que Zn não converge deixa eu melhorar um pouquinho aqui o espaço não converge né pessoal uma coisa que você pode dizer é isso porque o conjunto para o qual ele não converge é maior esse conjunto aqui é maior mas eu sei que se eu tenho ômega na interseção ele já não converja o que eu sei aqui pessoal eu sei que a probabilidade disso aqui é 1 eu sei que a probabilidade disso aqui é 1 portanto a probabilidade da interseção também é 1 como essa interseção está contida num outro conjunto a probabilidade desse cara só pode ser 1 então esse é o argumento isso implica em vez de falar implica eu vou dizer o seguinte como a probabilidade disso aqui é 1 o que mais a probabilidade do segundo ali também é 1 isso aqui pelos mesmos argumentos já utilizados anteriormente também é 1 implica que a probabilidade da interseção é 1 e como esse cara é maior temos portanto que a probabilidade de z n não convergir é igual a 1 portanto z não pode convergir quase certamente para nenhuma variável aleatória porque a probabilidade isso implica que só para terminar o argumento então a probabilidade do z n convergir é 1 menos isso aqui que é igual a 0 perfeito pessoal o argumento acho que o pulo do gato aqui está nessa parte você está pegando o limi sup ou seja esse cara aqui ocorre infinitas vezes z n igual a 0 e esse outro também ocorre infinitas vezes z n de ômega igual a 1 esse conjunto em especial ele é um exemplo de não convergência quando o ômega um ômega especial que está nesses dois conjuntos aqui significa que ele não convergiu perfeito? porque 1 está indo para 0 e está indo para 1 o conjunto de não convergência é maior então é isso pessoal a aula de hoje se vocês quiserem perguntar alguma coisa eu queria passar a desigualdade de marco mas eu não vou conseguir então eu deixo isso para a próxima aula quarta-feira eu fico mais uns 5 minutos respondendo perguntas eu só vou finalizar a aula de hoje obrigado a todos e até quarta-feira a aula de hoje